E a Polícia Rodoviária realiza já a partir de hoje a operação independência nas rodovias estaduais e federais de todo o Brasil. A expectativa é de aumento no fluxo de veículos aqui na região. Segundo a Polícia Rodoviária da região, a previsão é de um aumento de 30% no movimento. A orientação da polícia é para que o motorista dirija sempre com bastante atenção, evitando os horários de pico, que hoje já começou e vai até a meia-noite. A manhã, entre as seis da manhã e as duas horas da tarde, e na volta para casa a partir do meio-dia. É importante falar também sobre os cuidados preventivos que os motoristas devem ter em relação ao veículo, mantendo as revisões em dia e sempre conferir se o carro está em boas condições para pegar a estrada. Além, claro, do condutor que deve estar descansado e ter cautela durante a direção. A operação da Polícia Rodoviária começou hoje e vai até a meia-noite de domingo. Todo o efetivo trabalha para garantir mais segurança aos usuários e, claro, de olho nos abusos, principalmente excesso de velocidade, embriaguez e ao volante e ultrapassagens proibidas. Pois é, e não se esqueça também de conferir a documentação do carro e, obviamente, do motorista, que devem estar em dia.